Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa Não é momentos, agora é hora de relembrar personagens Que marcaram o nosso esporte, que marcaram o esporte a motor Duas, quatro rodas, com motor a combustão, elétrico Enfim, o que mais tem é gente importante nessas histórias todas Vamos para os personagens Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da história Personagens da história Nosso personagem de hoje é alemão E completaria 63 anos Completaria não, completou 63 anos, Rodrigo Não vai matar o cara, o cara está vivíssimo E que bom que a gente pode homenageá-lo em vida Porque se trata de Christian Danner Bom, muitos vão conhecer o dos péssimos resultados Eu conheço ele como um grande piloto Eu conheço ele como o primeiro campeão da Fórmula 3000 Quando começou-se a Fórmula 3000 Eu conheço ele como o cara que conseguiu tirar um quarto lugar em Phoenix com o carro da Real Sim Aquele Terrível o carro da Real Porque o de 89 era fraco E bom, muito do problema que o Daner enfrentou na Fórmula 1 principalmente foi por causa do tamanho dele 1,85 Mas Fez história Fez história com carros E também pelas escolhas É, com escolhas terríveis Mas Terrível Terrível Mas terrível em Arial 72 Mas Mesmo em Carros Ruins Ele conseguiu fazer o Seu nome Tentou Fazer o O que foi possível E mais O Eric falou do quarto lugar em Phoenix Eu vou dizer mais do que aquele quarto lugar Foi com isso que ele tirou um tal de Volker Weidler da pré-qualificação Reject total na Fórmula 1 Mas Que viu a cara do sábado graças ao Christian Daner Exato Pôde por um semestre dormir a sexta-feira em paz Sim Pelo menos por um semestre Andou também Como a gente falou Foi campeão da Fórmula 3000 Andou na Nas 24 horas de Le Mans Mas Três participações Totalmente discretas Andou na Indy Fez Boas provas Aquele carro da Project No 64 Não sei o que Não sei o que Oi Tanto da Project Como da Euro Motorsport Sim O Donner tinha um Andava com o carro da Project Acho que era branco aquele carro No 64 da Project Sim Não me rela Não me rela E Onde ele foi melhor mesmo Foi no DTM Onde ele Ganhou Algumas corridas E cara Até hoje ele é respeitado Tem tudo isso ainda Ah porque Vamos colocar assim Fora o Ele veio da safra Do Beloff Do Manfred Do Winkle Rock Só que o Manfred E o Beloff Infelizmente Vieram a falecer Quem era a promessa? O Donner E o Donner ainda conseguiu Ser campeão da 3085 Conseguir pontos Com carros bífios Que no caso a Real Conseguiu com um carro Mais ou menos Que foi O quarto ponto dele Com a Com a Erros Cara o mais engraçado De tudo Foi que ele corria Na Fórmula 2 No europeu de Fórmula 2 E ele não engrenou É Os quatro anos Que ele ficou lá 18º 14º 5º E 5º Ele não engrenou Ah vou pular Pra 3 mil Todo mundo Vai olhar pra 3 mil Ganha a Fórmula 2 Primeiro né Depois pensa na Na 3 mil Estreia da Fórmula 3 mil Fazer o que Numa categoria dessa Ele foi lá E ganhou o GP de Pô E ganhou o campeonato Em cima do Mike Tackwell Pois é amiguinho Pois é E também Hoje ele é respeitado Como comentarista Da RTL Sim Ele é comentarista Comentarista dos bons Inclusive Opa Mas É engraçado Porque ele estreou Na Fórmula 1 No lugar do Palmer Que tinha que ser arrebentado Na prova do Numa prova do Mundial de Endurance Do grupo C Aí depois ele Tava na Ocela Terrivelmente andando Foi parar na Erros Porque o Mark Schur Quase se arrebentou Quer dizer Ele matou O navegador Mas o Sim O Sérgio Cresto Se arrebentou Oi? Sérgio Cresto Não Bom Tá aqui na lista Michael Weider Michael Weider? Ah tá O Cresto foi com O outro Errei Errei Isso Não O que ele Estatelou o Ford No post Foi Foi com O Michael Weider Aí ele foi Pra Erros Aí conseguiu Fazer um pontinho Ô GP da Alça Caraca Detonou Aí foi pra Zaxpeed De novo Chora Dois sétimos lugares São Marino E Austrália Engraçado A Zaxpeed Foi uma equipe Que não engrenou Na Fórmula 1 Nos outros Categorias Eles brilharam Inclusive Na Indy Quando o Brian Hetta Pilotou lá O Brian Hetta Vivia Nas ponteiras Aí foi pagar Pecado também Na Na Eurobrum Quer dizer Quase né Teve que Foi A hora que o Walter Brum Olhou Falou Não Você é muito grande Eu vou ter que fazer Um carro novo Pra você Não Tchau Aí foi Que ele foi Correndo a Real Em 89 Aí Quando saiu De lá Ele falou Não Tchau Chega Isso aqui não é mais pra mim Foi brincar um pouquinho Não E na Real E chorou também Tipo Tirando a corrida de Phoenix O cara Ele Teve A própria equipe Real Toda Você tinha Você tinha Você tinha Ele teve Dois DNQs Piriano Um décimo Quatro No Brasil Um décimo Segundo No México O quatro Lugar em Phoenix E o outro lugar No Canadá E o resto Tome DNQ 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 E só que Aquela coisa O Phoenix Foi uma pista Onde estava 43 graus A sombra E 75 Na pista Vamos colocar assim E no Canadá Noé Estava ali Do lado Dando risada Apesar de que Aqui mostra 36 O Daner Andou bem No caso Aqui mostra 36 Que era 36 Graus Naquela corrida Mas aqui Não Não Eu Tô Trolando O Eric O Eric Gosta das coisas Bem explicadinhas Nos mínimos Detalhes Assim Realmente Ali Era quente A prova De 89 Foi uma das mais quentes Acho que não foi Mais quente Só que a prova De Dallas Que teve O 84 E assim E outra E só pela zoeira O outro carro Da Real Pra você ter uma ideia O Weidler Ele passou Oito corridas Na base Tomando DNPQ Não é DNQ não É DNPQ Pois é Sim então Ele não conseguiu Ficar com DNQ Graças ao Daner É o que eu falei Senão ele ia ficar O ano inteiro Com DNPQ Ele é muito ruim Ele só pegou Uma também Porque em Valkenheim Ele não Andou Aí pegou Em Nandir E depois O Rafael pegou O carro Sim O Pierre E o Rafael Mas também Coitado do Daner Pegou a equipe Quando a equipe Não acabava o combustível Mas o carro era ruim É porque em 88 Com a nota zero Porque vamos começar O resumo do melhor E do pior Da semana Vamos lá Nota zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Eric Eric Von Draxler Pra quem que vai O troféu Jovem Pan Ai 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 Troféu Jovem Pan Troféu Jovem Pan Troféu Jovem Pan Explique Se é pra ser escroto Ser escroto com classe O que que leva Uma emissora De De rádio TV E comunicação A transmitir Live do Facebook Do excrementíssimo Aí eu tento O pessoal zoou Mas esse é o papel Da assessoria de imprensa Que é isso Que a Jovem Pan Virou Cara Vamos lá Vamos lá Vai Assim O único zero Que eu tenho Essa semana Não tem vários Cara Primeiro Zero pra ronda Porque Continua Continua Mostrando Que não Não conseguiu Contornar A dependência Que eles tem Do Do menino Da moto Noventa e três Né É Caraventificamente Evidente isso E Outro zero Só pela zoeira É É É Porque assim Você tem Essa zoeira Em torno Do Haterismo Que existe Pra cima Do Hamilton Né Só pela zoeira De novo De novo O Rosberg Passando Por cima Do 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 Negão Só pela zoeira Danas Carlos Zero É É Tipo Ô O que Toma o capacete Na fuça Pelo menos Aquilo lá Não foi digno Do capacete Não Foi digno De correr No motorhome Pegar o espeto Que ele faria O churrasco E meter De baixo A cima Ui Sim Em Em Palau Cara Ridículo Mas Pelo Amor Deus Sim Fala sério E zero Pra SRT Petronas Né Porque Cara Duas Provas E aí Cadê Franco Valentino Só apareceu Na primeira Prova E depois Cara Tem mais gente Eu vou botar Zero Também Pra Tec 3 Porque Danilo Petruti E Itkerlecona Não estrearam Ainda Na temporada Assim como Alex Marx Tá dormindo Em 2020 Eu tenho Um zero Polêmico Mulherada Cês me Desculpem Uma nota Zero Pra Jamie Chadwick Pô Rodrigo Como Assim Quando a Claudia Hurtgen Deu Aquela Capotada O Matias Exson Saiu Correndo Pra Ver O Que Tinha Acontecido Né Quando Sarrazan Capotou A Chadwick Jogou A Luva Longe Tipo Assim Ai Que Droga Esse Cara Capotou Não Vou Poder Correr Na Foto De Apresentação Dá Pra Perceber Que A Chadwick Tá Com Ela Assim Ela Ela Acho Que Demonstra Tá Num Ambiente Onde Ela Não Quer Chadwick Do Mesmo Jeito Que A Gente Fala Ela Nunca Vai Ouvir Isso Tá Mas Eu Vou Falar Assim Mesmo Do Mesmo Jeito Que A Gente Sempre Fala De Pilotos E A Gente Critica Pilotos Que Insistem Na Fórmula 1 Insistem Na Fórmula 1 Como Se fosse A Única Razão De Vida A A A A A A A Se Surger A Chance Em Outro Lugar Vá Mas Vá Ser Feliz Fica Com Essa Cabeça Desesperada Porque Tem Que Ir Para Fórmula 1 Não A A Cansa De Falar O Que É Melhor Ser Campeano É Sei Lá Ser Campeano A Índia Ou Ser Décimo Sétima Na Fórmula 1 Não 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 Sei Pode Pode Ser Uma Impressão Mas A Mulher De César Não Basta Ser Honesta Precisa Parecer Honesta Pelo Menos Na Frente Da Câmera Tinha Que Disfarçar O Desgosto Ficou Feio Como Fale Eu posso Estar Sendo Maldoso Mas Ficou Feio Não Precisava Daquilo Não Foi De Bom Tom Não Foi Estranho Tá Não Sei Se O Sarrazan É Alguma Figura Não Grata Lá Mas Mesmo Assim A Foto Da Chadwick Na Apresentação Você Já Vê Que Ela Já Tá Com Uma Cara Assim Tipo Vai Tira Essa Foto Logo Aí Sabe Aquele Povo Que Não Gosta De Fotografia Pois É RK Acho São Os Dois A Hurt Gay E O Sarrazan Não Tem Outro Se Bem Que Eu Colocaria O Próprio Acidente Do McPhee Do Alcoba Porque A Moto Do Alcoba Deu Na Cabeça Do McPhee Foi Perigoso JR E Pra Vocês Gente É Que Vocês Estão Falando Baixinho Não Eu Estou Quieto Aqui Ah Então Beleza JR Eu Tenho Caiu Leduc É Isso Caiu Leduc Construiu Dois Carros No Fim De Semana Sim E Fora Da Afubação Na Batida Com A Afubação Total Tem um Mosquito Aqui No Estúdio Alguém Quer Falar Com Você Menino Rodrigo Matei Mais Algum JR Não JR Só Leduc Mesmo Aurora Agora Eu Vou Apelidar O L Ele Trofé Tortuguita Tortuguita É Porque L E A gente Apelidou De Lourenço Escroto Mas pode Ser Língua Estúpida Também E vai Para O Meu E aí Cada um Também Escolhe O Seu Claro Os Candidatos Não faltam Para o Estúpido Da Semana Para mim John McPhee E Jeremy Alcoba Principalmente O McPhee Não pode Um cara Experiente Dele Que ele Sai Dando Pontapé No Adversário Que não Teve Culpa Nenhuma No Acidente Foi Afobado Ele Tentou Passar Onde Não Cabia Mas Acontece Quem Nunca Para sair Dando Pontapé Chega Amiguinho Tá Tudo Bem Tá Mano Não é Assim Cara Não é Foi Querida Pontapé Dando Chute Soco Devia Ter Tomado Uns Tabef Até Dizer Chega Alcoba Também Muito Frouxo A Porrada Dava Rasteira Enchê De Porrada E Pronto Um Capacete Tudo E Já Era A A Gente Pode Colocar O Jack Miller Também Nessa Lista Claro Sim Não Tem Nada Que Ficar resmungando No meio Da corrida Vai Correr Até Porque Fez Feio Nesse Fim De Semana Com a Ducati Dominando O Fim De Semana Ele Foi O Pior Rendimento Né Enfim Vamos Por 10 Bora Vamos Vamos lá Então Vambora Trilharzinha Um pouco Mais animada Eric Von Drax Para quem Vai o troféu Abre aspas Som monstro De cantor Fecha aspas Ah tá Entendi A referência Entendi A referência Menino Entendi A referência Menino 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 Exatamente Cara O meu Vamos lá Primeiro Para 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 Toda A categoria Da Extreme Que se mostrou Que mostrou Uma coisa Muito interessante Né É uma coisa Que promete É Meio que Meio que Um off Mas ainda No contexto Tem um canal O The Moving Bricks No Youtube The Moving Bricks Eles reproduzem As corridas De Fórmula 1 Né Principalmente Obviamente A etapa Do Bahrein Em Lego Sabe aquela pecinha Que você fez E se sente a sua alma Sai do seu corpo Exatamente isso Os caras Eles fazem as corridas Em pistas Feitas De Lego E claro O destaque Logo Já dou um spoiler Logo Você já Abra o vídeo E bote Em 2 minutos E 30 É para você Ver o momento Um momento De Pura É Como é que eu vou Descrever Esse momento É um momento Que Faz a nossa alma Sorrir Né Que faz a nossa alma É tipo assim Da aquela Momento de êxtase Aquele momento Aquele momento De fé na humanidade Que é o que? O Mazepin Se derrando Soviético Desgraçado Do interno Meu Deus do céu Só isso? Acho que é só Sem lembrar de nós Eu vou falar Eu ia falar da Xtreme Toda Mas Para Tem que escolher Um piloto Eu vou escolher dois Então Death by Johan Christopherson Que mostrou que não é Bicampeão do Hallycross A toa Que não ganhou Corrida No WTCR A toa E o sueco É o cão Quando se trata Em pistas Fora do asfalto 10 para Kate Mannings Que foi a grande Responsável pela Andretti Ter ido para a final E olha que o parceiro Dela é campeão Também no Hallycross Que é o time Hansen Mas ela detonou No fim de semana E foi muito bem Na final E bom 10 para a Yamaha Né Já não bastasse ter vencido Com uma vez Que vinha ali Semana passada Agora vence com Fábio Quartararo Neutralizando A vantagem Que a Ducati Tinha nessa pista E criando bons futuros Pelas próximas provas Que virão A Yamaha Vem forte Para essa temporada Aliás O meu B10 Vai Para ultrapassar Do Quartararo Em cima Em cima De pé Para o Quartararo Não tem nem Não tem nem O que falar Desempenho Fenomenal E Cara Nossa Agora Tinha um Fora do Esporte Motor E me escapou Queridos ouvintes Que você tem O Sofrimento Interno Que você tem E ser uma pessoa Tão gente boa Não é rasgação De seda Não é demagogia Mas você sabe O quanto eu te considero A você e a todos Que tem espectro autista O meu aplauso O meu respeito E meu abraço Ô Carlos Assim Sofrimento Eu não digo muito não Assim É É Assim Para O meu caso específico Limitações como tudo Não Mas não chega a ser sofrimento O que dói É mais a parte É É mais a parte de fora É a hipocrisia Que rola nas pessoas Tipo É No sentido de Como é que fala Pessoas Pessoas que Que levantam Que apoiam a causa Até a página 2 Saca É tipo É tipo Por exemplo Tipo por exemplo Esses caras Que são feministas Até Os caras que são feministas Até a hora Que a mina dá um fora nele Né Aí o cara vira O nice guy Então é a mesma coisa O cara vira o que? Nice guy Tem uma Ah tá Sim, sim, sim Sim Tô ligado Tem um red Tem um red Tem um nice guy Tem um nice guy Tem um nice girl Também Tô ligado nisso Mas Enfim Também Meu apoio A todos Que também Estão incluídos No espectro Não é que sofrem Todos que estão Incluídos no espectro É o próximo passo Da evolução Pois é É Povo B10 de vocês Cortararam no Martim Que fácil Faltou Faltou dar uma nota 10 Pro Pedro Acosta Ah, eu ia falar isso agora Que esse moleque Vai dar o que falar Esperamos que ele tenha A cabeça no lugar É claro Esperamos que a pressão Que teve em cima dele Não seja Aquela coisa Descomunal Mas esperamos Que ele tenha futuro Ainda mais por parte Do patrocinador Que é o moedor de carne É O patrocinador Né Red Bull Enfim Pelo menos ele entrou Pra história O primeiro piloto Que larga Lá atrás E Largou no pit lane E ganhou a corrida Na moto 3 E pro Johan Zarco Claro Líder do campeonato Quem que imaginava O Johan Zarco Liderando o campeonato Depois de duas corridas Sendo aquela equipe satélite Se bem que Depois de 2020 A gente vê que As satélites estão Estão bem na parada Né Vambora? Vambora Bora Vocês tem mais coisa Pra falar? Sim Tchau Não Ainda não Calma Semana que vem Tem Tem bastante coisa Pra Vamos ver Semana que vem O que nós vamos ter Vamos ter a Fórmula E Em Roma Nós vamos ter Etapa do SuperTC2000 Na No lugar indefinido Por enquanto A Nasca vai correr em Martes Aliás A Nasca fez testes Com pneu de chuva A gente postou isso Nas Nas nossas redes sociais Vamos falar Mais No futuro Com outros testes Mas Olha Em breve Podemos ter corrida Na Nasca Na chuva Pelo menos Nem que seja Uma chuvinha fraca Mas podemos Pelo menos E nos Mas só Nos ou mais Cursos É SuperGT em Yokaiama Também conhecido Como Teiaida É E Deixa eu ver Uma coisinha aqui Só Rapidinho Enquanto Ah Eu sabia Era pra ter A prova Da Copa Truck Em Curitiba Mas não teremos Mais a Copa Truck Em Curitiba É Não sou Não precisamos dizer Que é por causa Da Covid Eric Oi Tchau pra você Até semana que vem Vamos lá então Tchau a todo mundo Que tá acompanhando Da Bandeirada Semana que vem Tem muitos Diversos pra gente Acompanhar Né Se A gente não tinha Morrido de Covid Não Direito nenhum Pelo amor de Deus Uma gurus Que me dá raiva Porque tem um moleque Mais novo do que ele Que já tá vacinado Lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil É aqui no Brasil Pois é Carlos Até semana que vem Abraço Rodrigo Abraço Eric Abraço a todos Mais uma vez Obrigado E se cuide Pra cuidar o próximo Pra cuidar de mim E se cuide Pois é pessoal Então É isso Cuidem-se Semana que vem A gente tá de volta Grande abraço a todos Tchau Pempirata 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 Pempirata